Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada, o vídeo de hoje é um pouco diferente, né? Dá pra ver que eu tô aqui com a webcam Porque hoje eu vou reagir aqui junto com vocês ao trailer de cada temporada até hoje já lançado no Fortnite Battle Royale, tá? Eu já separei aqui na minha pasta o trailer de cada temporada aqui por ordem bem certinho Eu pensei em fazer um react de todos os trailers já lançados no jogo Só que ia dar muito trabalho, tá ligado? Pra eu baixar todos os trailers E ia ter, sei lá, mais de uma hora de duração o vídeo, tá ligado? Então ia dar muita mão, mas mesmo assim acho que um react de trailer de cada temporada vai ser bem legal também Mas se vocês gostarem desse vídeo aqui, né? Vocês querem que eu traga um react de todos os trailers, podem deixar aí embaixo Aí, né? Quem sabe eu posso trazer no futuro, tá? Então olhem só, já vou colocar aqui meu fonezinho E bora lá então, né? Começar aqui pelo trailer, então, da primeira temporada do primeiro capítulo Obviamente o trailer de lançamento do jogo Ah, um detalhe, tem alguns trailers, principalmente os primeiros Que tem música que eu vou tomar direitos autorais Então, esse trailer aqui é um que eu vou ter que tirar a música, infelizmente Vocês não estão escutando a música do trailer Mas pra quem tá curioso, é só uma música Não tem nada demais, tá? Uma música normalzinha Enfim, olhem só, o Jones ali Pegando a Pump, né? No formato antigo E na época não tinha skin, né? Quando o jogo foi lançado Dá pra ver que o trailer era só com o personagem padrão da época Aquele local, né? Que tinha um monte de container Aqui é a Fontes Salgadas, eu lembro Da Casa Quebrada Nossa, as armadilhas antigas Cê é louco Lança-granadas A Sniper E... E isso aqui é um negócio bem nostálgico também, né? Pra quem jogava na época ver os trailers antigos Pra quem não sabe Eu comecei a jogar na primeira temporada Foi lá em outubro de 2017 Então eu lembro, sim Mas claro que eu não vou lembrar de tudo Mas vendo os trailers dá pra gente recordar, né? Tem a nostalgia A bazucona Aqui no trailer dá pra ver que eles até explicam, né? Como funciona o jogo Tipo, ele... Ah, tava escrito ali antes, né? O último que fica vivo vence Ó, as bases gigantona Será que quando o Epic Games criou o jogo Eles pensavam que o pessoal ia fazer essas bases gigantes na partida? Acabou que não foi bem isso No começo até o pessoal fazia a base Mas aquelas bases menores Depois mudou Ó, esse aqui já é o trailer da terceira temporada Do Paz de Batalha Porque a segunda temporada não teve, tá? Deixa eu pausar aqui Pra explicar A segunda temporada não teve trailer Nem da história e nem do Paz de Batalha Tipo assim, o Paz de Batalha foi lançado na segunda temporada Só que não teve trailer, tá? E também não tinha história do jogo na época A primeira temporada só teve trailer, né? Por conta do lançamento do jogo E a terceira temporada também só teve um trailer Que era o Paz de Batalha Não teve o trailer da história do jogo Então olhem só Esse aqui é o trailer do passe Aí daquela época Ó, as skins E esse foi o primeiro passe que eu tive Eu não comprei o passe da segunda temporada Infelizmente Eu gostei muito aí Ainda gosta, claro Da skin do Cavaleiro Negra Ó, as mochilas E tudo mais Se eu não me engano Esse passe tinha apenas 5 skins 5 ou 6 Eu sei que 7 não era Enfim, um trailer bem curtinho E a partir de agora então Eu só selecionei trailer da história do jogo, tá? Não selecionei de Paz de Batalha Esse aqui foi exceção Porque a terceira temporada Como eu disse Não teve trailer da história Porque acho que os trailers da história São bem mais legais, né? Enfim, olhem só O trailer da quarta temporada Esse aqui é muito massa, mano Que vem o meteoro No telão de cinema ali De bobinas Motel Ah, mano Esse trailer ficou muito massa Eu não lembrava direito Ah, essa cena final do trailer Eu lembro Que é do meteoro se mexendo, né? É isso aí, ó Aquela parte do meteoro, né? Que pareceu o visitante Esse foi o primeiro trailer, né? Oficial da história do jogo, né? Que deixou a galera no hype total Muito massa Foi nessa temporada Começou a história aí do Do meteoro, do visitante Esse aqui já é o trailer da quinta temporada Nossa, esse aqui eu não lembro, mano Não lembro o real A fenda Ah, a lema vai sumir Isso eu lembro Ah, começou a sumir alguns objetos, né? Ah, vai sumir o... Ah, eu lembro que naquela época Começou a sumir esses objetos do mapa Já, né? Tá certo Aí agora vai aparecer uma cena Da vida real, mano Nossa Lembrei Esse trailer ficou muito bem feito Olha que top, mano Ah, muito massa, velho Eles fizeram uma cena Da vida real, tá ligado? Do hamburgão ali O cara vestido de atemporal Carrinho de golf Ficou muito massa Eles podiam fazer Uma parada assim de novo, né? Na vida real e tal Ficou... Ficou louco, mano Aí ele chega no mapa, né? Ah, ficou muito massa Nossa, acho que esse foi um dos trailers Mais, tipo... Bem elaborados assim Não lembrava tanto Ficou muito bem feito Temporada 5, né? Famosa temporada do Ragnarok Do atemporal O pessoal gostava muito também Aqui já é a sexta temporada Que teve o tema Ilha Flutuante Aí tem a skin do passe Ali tem o salva-vidas Uma música de suspense A ilha se formando Ah, a música desse trailer é muito massa Música mais de suspense Aí o Caveirão comendo pipoca É porque foi na época do Halloween, né? A sexta temporada Aí o Cubo Famoso Cubo É, o trailer da sexta temporada Ficou legal a música Mas foi muito mais simples Que o da quinta temporada, né? Foi ali que teve o tema de Halloween Também O Caveirão, né? Voltou na loja naquela época Ah, o trailer da sétima temporada Ficou muito show, mano Esse aqui eu lembro Que mostra o quebra-nozes Ou atira-nozes Nunca sei o nome da skin Mas, enfim Esse aqui também ficou bem legal Fizeram um estilo diferente, né? Hum Bah, mano Que nostalgia, velho Eu lembro quando esse trailer Foi anunciado, mano Hype total Total Ah, ali O easter egg Que apareceu A skin dele na loja Junto com a versão feminina Ah, ficou muito massa Muito massa essa parte E ele tá na TV, né? Se eu não me engano É, isso aí Ele tá na TV Aí aqui já aparece o elfo, né? Que voltou naquela época Aquela skin da direita Eu também acho muito da hora E aí chegando o bioma de De gelo, né? De neve no mapa Enfim Eu curto muito Skins natalinos Pra mim Acho que é o tema preferido Acho muito massa O avião, né? Que foi lançado Também naquela temporada Esse trailer Ficou muito bem feito Ficou muito show Sétima temporada Marcou, né? Rei do gelo Eu sei que a gurizada Gostou aí Da sétima temporada Aqui da oitava temporada Que é o pirata, né? Pirata chegando na ilha Com seus capangas peixotos Os peixotos Com o estilo de pirata, né? Que foi lançado também Naquela época Aí o rei do gelo Muito massa Ele vai atrás do tesouro também Com seus capangas Que é o trogue, né? Acho que é o nome da skin Aí é o rei do fogo, né? O prisioneiro Ah, muito massa Todo mundo indo atrás do balu do tesouro, né? Esse foi o item também lançado Na oitava temporada Se eu não me engano Ficou somente na oitava temporada, né? Era um item legalzinho Diferenciado E atrás do balu do tesouro Tinha bastante item bom no baú Também ficou legal, mano Também ficou legal esse trailer Tipo, focou mais Na questão do item em si Ali do balu do tesouro Ali nos personagens Não mostrou tanto assim da história Aqui o trailer da nona temporada Que foi logo depois do evento ao vivo, né? Da erupção do vulcão Por isso que já começa assim Aí o Bananão e o Jones Entravam no bunker Ah, esse trailer é bem legal também Porque eles vão começar A se divertir juntos, né? Até parece que eu ficar felizes Ali um tempão Só os dois, tá ligado? Em um dia eu já fico no tédio ali, mano Não tem Ficar trancado o dia todo Ah, vocês só se divertiram, né? Esqueceram de olhar a geladeira, né? Principal Primeira coisa que a pessoa tem que olhar É a geladeira A clássica encarada, né? Do Jones Que vai comer o banana Ah, mano Essa cena é muito boa Ah, skin do Sentinela Vamos combinar Esse skin do Sentinela Feinha, hein? Nunca mais vi nas partidas Olha ali, ó O Jones tomando Aí o shake de banana Muito bom Ali já tô no futuro, né? Ah, esse trailer Ficou muito da hora também Aí já mostrando Todo o tema Da nona temporada A estátua ali Da singularidade Muito da hora O futuro é seu Da hora A nona temporada Tipo, eu não sou muito fã Do tema do futuro Então o passe da nona temporada Não me agradou muito Mas o trailer Ficou muito show Aqui da temporada X Que foi um trailer Muito da hora também A explosão, né? Do ponto zero Aí tá o Jones Tipo, meio que viajando No tempo, né? Aí vários objetos Que estavam No mapa O foguetão O famoso foguete A SMG Lendária Ali o Peixoto Caveirão de novo, né? Só comer pipoca, mano Caveira não faz mais nada Ali o cubo Com a borboletinha Itens de De Natal, né? Da sétima temporada Ali os skins do passe, né? Dessa temporada X Ah, ali, ó Quem passou ali, né? O famoso robozão bruto Que deixou a comunidade Bem feliz naquela época, né? Só que não Aí ele caindo no mapa E ali o Meteora, né? Quase Caindo na ilha É como se não tivesse caído, né? E daí tinha uns locais antigos Essa temporada também Girou bastante hype, né? Porque voltou locais antigos Achei bem legal O tema da temporada X E agora, então, né? O famoso lançamento Aí do capítulo 2 Logo depois do evento ali Do buraco negro Esse trailer também Ficou muito show Ah, 99% dos trailers Ficaram muito da hora, né? Epic Games Manda demais, demais Fica muito bem feito Aí as skins do passe E ali o novo mapa, né? Apresentando É, esse trailer Foi mais focado Em mostrar o novo mapa, né? Já que mudou Todo o mapa do jogo Nessa época Então Ali mostrar também O novo sistema de pesca, né? Que foi implementado No capítulo 2 Esse trailer Foi mais pra mostrar Mesmo as novidades, né? Ó, ele pegando Água pelo cantil, né? Esse cantil nunca chegou No jogo tem até essa cena ali Do, tipo Meio que explodindo o cano ali Da Chaminé Chame os Cantos Que também nunca aconteceu no jogo Não sei se um dia vai acontecer Aí uma visão mais ampla do mapa Mudou tudo, né? Ah, eu lembro, né? A gente já começava direto Do ano de batalha Foi muito legal também isso aí Pra já conhecer direto o mapa, né? Ó, a gente era o Jones E daí quando pula Acaba o trailer No caso, na partida A gente vira o Jones, né? Aí aqui mostra mais coisa Os barcos também, né? Foram lançados No capítulo 2 Aí o sistema de De nadar também Pior, né, mano? Não tinha como nadar no jogo No capítulo 1, né? Uma coisa que eu tinha esquecido Completamente Foi colocado só No capítulo 2 Mostrando também O novo sistema ali De se esconder O poço de gasolina, né? Que dá pra explodir ali Nossa O barco explodiu Esse lance do barco Não dá pra fazer não, né? O barco explodir assim Na parede Podia ter, né? Aí uma visão de cima Do mapa, né? Da hora também Capítulo 2 Eu acho essa imagem Muito bonita, mano Que mostra o mapa de cima Ali da montanha Aqui é a temporada Que muita gente curtiu, né? Dos agentes Do Midas Do Miausco Ó, a Lince Foi chamada Engraçado, né? A Lince esperou ser chamada Pra matar os caras ali Antes ela não conseguia, né? De algum jeito Aí o Bananão Que é amigo do Deadpool, né? Se eu não me engano Ah, não O Deadpool é É meio que Ajudante do Bananão Na verdade Ah, essa temporada Foi muito da hora também, né? Eu curti que eles fizeram O tema dos agentes Dá pra escolher o O estilo, né? Da skin Se é estilo espectro Ou sombra Guarda da moita Ali tem uns easter eggs Do Deadpool Se eu lembro Ele mostrando a bundinha ali O Miausculo Comidas Essa música do trailer E todo o trailer Na verdade Me lembra muito O filme dos Incríveis, né? Acho que todo mundo Deve ter pensado nisso também Lembra demais Temporada 2 Capítulo 2 Ultra Secreta Temporada da hora Aí já temporada 3, né? Que o Midas Vai ser comido Pelo tubarão Logo de cara Mas pelo jeito Ele acabou não sendo comido, né? Não sei Ele voltou no Halloween Do ano passado Não mostrou ele morrendo Tá ligado? Só mostrou o tubarão Pulando em cima dele Então não saberemos Miausculo ali, né? Surfando com o tubarão Ali a skin do páscoa Esqueci o nome Acho que é oceano Se eu não me engano E nessa temporada, né? Que chegou toda a água no mapa O próprio Aquaman Já apareceu no trailer Aquaman Foi uma skin da hora também O tubarão, né? Também chegou no jogo Nessa época Por isso que Apareceu logo de cara No trailer Miausculo carregando Ah, esse local, né, mano? Nossa, esse local Ficou pouco tempo no mapa Eu lembro Não caí muito nesse local, né? A Julis Da hora a skin Aí ele pulou no helicóptero Ah, Renegada Flamejante Ela foi lançada Nessa temporada 3 ali Girou outro hype Na comunidade Uma skin muito bonita Da hora também É, esse local Eu não lembro direito Tipo, eu sei Onde é que ele ficava no mapa Mas eu não lembro, assim Onde tinha baú Porque eu não caía muito, não E ficou só nessa temporada Se eu não me engano Começou agora O da quarta temporada Famosa temporada do Da Marvel, né? Homem de Ferro Aí vai mostrar cada personagem, né? Eu lembro Mulher Hulk Todo mundo sendo sugado, né? Vou dizer assim Sendo teletransportado aí Pro mapa do Fortnite O Wolverine, né? Skin secreta O Thor É, o Thor que tá puxando todo mundo, né? Porque ele que chegou primeiro Aí ele pegou também o Groot ali Da... Essa temporada Foi muito louco, né? Trazer todos os heróis aí Vilões, enfim Da Marvel No jogo Bananão com as garras do Wolverine Muito da hora Aí o Thor, né? Tentando apaziguar Porque tá chegando No mapa o Galactus, né? É, temporada 4 Já deixou logo de cara, né? Tipo O evento final Tipo, logo no primeiro dia Ali no trailer Já mostrou que O evento final Você encontrou o Galactus Tá ligado? Enfim Guerra Interdimensional Foi o nome da quarta temporada Ah, esse trailer Aqui da temporada passada Foi insano, né? Esse trailer Vou tentar não falar Porque ele é dublado E fica muito mais emocionante Esse trailer Ficou muito da hora Eu prefiro quando A Epic Games Foca o trailer Tipo, na história E não, tipo Pra mostrar a coisa nova Tá ligado? Acho mais legal Quando foca na história Tipo, esse aqui Da temporada passada Ficou muito da hora Ficou muito massa, né? Muito da hora Temporada 5.0 Muito show Agora o trailer Agora o trailer Dessa temporada Também, né? Foi dublado Jones e Revoltadão É muito da hora O trailer dublado Esse trailer Ficou muito, muito massa Fora a duração, né? Teve mais de 13 minutos Tipo, muito show Essa cena que o Jones Pulou ali do céu Mano, tomou 99 de dano Eu fiquei indignado Porque durante o jogo Eu pulo de 5 escadinhas Já tomo 100 Ele pulou do céu Tomou 99 Tá errado isso aí, hein? Epic Games Jones tinha que ter ido Pro céu já Com essa queda aí Ah, essa parte É muito show, né? Que mostra Todo mundo lutando Ali o Allen Vai atacar ele Aí, se não me engano Vai chegar a Sarah Connor Né? Dando tirão É isso mesmo Com a Pump Sem brincadeira Aí chegou os Exterminadores É muito massa Porque eles colocaram Todas as skins De parecer que entraram No jogo Na temporada passada No trailer dessa temporada, né? Aí é o Panqueco Versus o Kratos Cena épica Predador e Miauscula Ah, essa parte É muito boa Aí o Bananão Vai ser explodido Hippie, Bananão Hippie Aí o Peixoto De Batalha Felizão, né? Atirando em todo mundo A TNT, né? Chegando com Seu Míssel É muito bem pensado, né? Ele joga o negócio ali No ponto zero E chega O Meteor E agora chega Outro integrante Do set, né? Parece que esse cara Desse trailer É tipo O mais importante Que o Visitante Parece que ele é O líder, né? Vou dizer assim Desse grupo Só pelo jeito De ele falar E o tamanho Do cara Dá pra ver Que o cara É bruto, né? Essa cabeçada Era pro Jones Ter ido A falência Muito massa, mano Muito massa Trailer dessa temporada Você tá maluco Acho que foi o melhor Trailer, né? Não tem muito o que falar Se bem que o trailer Da quinta temporada Do primeiro capítulo Achei muito louco também Que eles colocaram Aquela cena Na vida real Mas enfim, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo, né? Reagindo aqui Todos os trailers De cada temporada Comenta aí Qual trailer Você mais curtiu Eu acho que eu mais Curtia o trailer Dessa temporada Dá pra ver a evolução Da Epic Games Na questão dos trailers Mas acho que todos os trailers Foram muito bem feitos, né? Não tem como dizer Que a Epic Games Não manda bem nos trailers Porque acho que Eles mandam demais, tá? Na minha opinião Eles mandam demais Mas enfim, né? Comenta a sua opinião A respeito do assunto também, tá? E se você gostou do vídeo Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito Então é isso, manos Valeu Falou E eu fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.